Em 2002, o carnaval, sábado de carnaval, todo mundo se preparando pra folia, festa, eu queria vir pra cá, e acontece que eu bati com o ônibus, eu tinha uma moto, bati de frente com o ônibus do Negataguase, morri por alguns dias, assim foi falado. O ônibus passou na moto, bateu na moto, jogou a moto longe, ele voou longe também. A sorte que o ônibus não passou em cima dele. Falaram que eu sentia muita dor, que eu gritava muito no dia, então eles tiveram que me induzir ao coma, pra poder parar. Quando eu fui pro hospital, eu tava em coma. Aí eu fiquei doida, larguei eles lá em coma, vi que percatou, peguei um pedacinho da cruz queimada, fiz um patorrazinho, e fui no hospital, coloquei no pescoço dele. Aí quando eu acabei de colocar no pescoço dele, ele abre o olho e falou assim, mãe... Então o assunto mudou. Essa é a história de uma emoção. Senti uma dor no peito, que nada parava. Pedia, olha a Santa Cruz queimada. Não deixa eu morrer assim, não. Eu confiei em Deus, e confiei na Santa Cruz queimada, que curou muita gente. Eu tenho fotos no meu Instagram, da Alice no hospital, aquele toquinho, andando com roupa branca, toda entubada. Eu falei que eu tenho que apagar essas fotos, que eu não consigo ver, que eu adoeci. Eu cheguei aí pro hospital, o meu emocional ficou muito abalado. Mas eu ia na Torre da Cruz queimada todos os dias. E rezei muito, pedi muito, Santa Cruz queimada, cura minha bisneta. E eu sinto dentro do meu coração, de verdade, que o Padre Antônio e a Santa Cruz curaram a Alice. E quem sabe que foi milagre sou eu. Entendeu? Eu que sei que foi um milagre. Fé é acreditar que Deus sabe de todas as coisas, que a gente tem a cruz de cada um, mas que nós não estamos sozinhos. E essa fé grande é a fé dos milagres que os cientistas não conseguem provar. Mas o milagre é quando você vê que aquilo que você pediu com fé se realizou. Esse é o milagre. O milagre 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 é o milagre. Vai pegar tudo pra mim é um aconchego. Eu acho assim, você vai chegar, você vai ter alguém que não te conhece, mas vai te chamar pra tomar um cafezinho. Aquele menino que fala assim, pode ir lá em casa, pode ir mesmo. O que faz piacatuba em especial é realmente, primeiramente, o povo. Piacatuba na expressão da palavra mesmo, no sentido da palavra, em Tupi-Guarani dizem que é lugar de gente de bom coração. E eu acredito muito nisso. Uma pessoa que chega de fora, senta no banco, olha e fala assim, a torre do relógio marca o tempo que não passa. Na verdade, se vocês olharem para a torre, tem um relógio sem ponteiro. Então, isso mostra que aqui o tempo é, expoentemente, de uma cidade interior mineiro, né? O tempo que não passa. Então, eu não preciso de ponteiro, para quê? Piacatuba, para mim, é tudo. Porque falo em piacatuba, mocinha de piacatuba. Então, assim, eu acho muito importante, sinto muito honrada de ser de piacatuba. Porque aqui, o movimento é todo virado para a religião. O movimento é todo virado para a religião. Então, nós vamos apresentar para a comunidade, o Dylan Afonso. Minha esposa já não podia ter, diagnosticada por médico, já não podia ter filho mais. Então, já começou com o milagre dela ter um filho. Uns três anos atrás, foi diagnosticada que eu não podia ter mais filho. Aí, no ano passado, veio a surpresa que eu estava gestante. Com 20 semanas e 5 dias, foi diagnosticado que o meu menino estava com cisto no cérebro. E, tipo assim, a gente fica sem chão, né? É uma preocupação, porque a gente não sabe como que vai ser. Foi preocupante. A gente já imaginava uma criança deficiente, né? Aí, eu, meu marido, a gente fizemos a intenção de, se desse tudo certo, sumir, se não desse nenhum problema grave. Que o primeiro passeio, na minha intenção, seria tirar uma fotinha dele na cruz. No terceiro ultrassom, que eu cheguei a perguntar ao médico, se do cisto, ele falou, não, não tem mais nada. Nada. Nasceu, está com 21 dias hoje. Saudável, graças a Deus. Tudo perfeito, tudo correu bem, no parto também. Foi, vou falar, um milagre. Tudo. Só tenho a agradecer à Santa Cruz. É uma fé sem limite. Sem tamanho, né? A Santa Cruz queimada é, para nós, um sinal de um Deus que é próximo, não só às nossas alegrias, mas aos nossos sofrimentos, às nossas dificuldades, tribulações. Ou seja, um Deus que caminha conosco e, de fato, tocou estas terras através da história da Santa Cruz queimada. O dia em que a cruz foi queimada, presume, segundo o primeiro alvim, é em 30 de setembro de 1847. E, agora, quando ele fala da lenda da cruz queimada, nós preferimos chamar de lenda. Não é lenda, a cruz existe, ela está ali para você provar. Porque ninguém sabe afirmar, categoricamente, se aquilo aconteceu. Porque cada um conta de um jeito, né? Uma história, lenda nunca. Uma história mesmo, real que aconteceu. Porque essa cruz aí é simplesmente, naquela época, cruz era marco de divisa. Nós temos aqui, como eu trabalho em cartório, além de trabalhar no cartório, eu gosto muito de história. E tem aqui uma escritura de um terreno, desse terreno, que é Peacatuba, que são 33 alqueiras de terras, que esse terreno pertencia à Mar de Espanha. Então, o capitão Domingos de Oliveira Alves, que era proprietário desse terreno, ele foi no cartório de São João de Pomoceno e fez uma procuração para o senhor Domingos Henrique de Gusmão, que era amigo dele. Ele conhece a procuração e, 23 de agosto de 1844, foi lavrada essa escritura que está aqui, de 33 alqueiras de terras para o patrimônio de Nossa Senhora da Piedade, cujo nome, Piedade, foi dado ao povoado. Na demarcação, foi colocado um cruzeiro de seis metros de altura de uma madeira chamada tapinhoã. Essa madeira é de fácil combustão. Vale dizer isso, que ela queima facilmente. Mas o fazendeiro, que não concordou com a demarcação, mandou os escravos, foi lá com os escravos empregados para derrubar a cruz. Foram com foices, machados e outros materiais para derrubar a cruz. Não conseguiram derrubar a cruz, mesmo ela estando em terreno arenoso. No outro dia, eles vieram e colocaram carros de boi cheios de lenha naquele cruzeiro para queimar a cruz. E a história diz que houve uma enorme fogueira, que creptava noite adentro. E no outro dia, um dos jagunços esqueceu uma foice, foi lá buscar, quando voltou, disse, patrão, a cruz não queimou. A cruz ficou intacta, sapecada. É um milagre. Mas não teve como, botamos todo o fogo possível e ela não queimou. O fazendeiro retrucou e disse, nós vamos lá agora, vamos arrebentar essa cruz no machado. E eu vou ser o primeiro a dar a primeira machadada nela. E ele foi com toda a turma para lá e segundo a lenda, ele deu uma machadada. Na primeira machadada que ele deu na cruz, ele caiu sobre a silhueta da cruz, estava no sol muito quente e teve um estupro e morreu. E isso foi um milagre, porque a cruz é símbolo de Cristo. Então Deus não deixou que aquela cruz queimasse. É Deus, é a fé. Não queimou. Então é uma história que a gente arrepia e vê a força, que é o que movimenta. Você vê assim, como a pergatuba está enraizada na fé. Em 1921, que veio um padre, que era um arquiteto, o padre Raimundo, e vendo que as pessoas estavam tirando pedaços da cruz para fazer chá, amuleto. A crença era muito grande, a fé era muito grande. E ele queria então proteger essa cruz. Então ele fez, gastou 4 ou 5 anos para fazer a torre, para proteger essa cruz, tirá-la do pasto e levá-la até a torre, que é onde está até hoje. Há 73 anos eu coloquei uma fotinho, tirei o retrato, coloquei na torre. E graça que eu consegui, minha mãe conseguiu, pediu e eu recebi a graça. Eu tinha um ano e pouco, dois anos, e caí em cima de uma pedra. E a pedra que tinha um fico furou, que assim, deu um tumor por dentro. Um tumor interno. E aquilo foi aumentando, aumentando, minha mãe muito preocupada e fez tensão. Resolveu sem operar, sem nada. A minha mãe pedindo, pedindo e conseguiu essa graça. Para mim, tem muita fé nessa cruz, que a gente, todo mundo aqui acha que tem. São tantos fatos comprovados, então assim, infelizmente é muito triste. A pessoa fala, ah, não acredito naquela cruz, não é uma madeira. É realmente uma madeira. É uma madeira que faz muito milagre. Existe uma coisa muito legal na língua grega, que a palavra, é um verbo balou. Balou é lançar. Símbolo é lançar para dentro. Com o prefixo dia, diábalo, é lançar para fora. O que é diâmetro? É a medida de fora. Então, símbolo, símbolo, é o que lança para dentro. É o que traz a fé. Então, eu busco no símbolo, a lembrança da minha fé. Então, símbolo, para mim, é algo absolutamente fantástico. Eu acho legal isso. Então, quando você pergunta sobre símbolos, eu acho que eles são muito importantes para a fé. E não vejo problema neles. Agora, é óbvio, você não pode achar que o símbolo é a própria divindade. É, não é. Ele é um símbolo, né? Hoje, as pessoas estão procurando experiências. A gente tem algumas potencialidades muito fortes na cidade. No perímetro urbano, a gente tem a casa de Augusto dos Anjos. Nós temos o Morro do Cruzeiro, que é uma das melhores rampas de voo livre do Brasil. E, na área rural, nós temos alguns distritos que se destacam. O grande destaque é, sem dúvida, Piacatuba. Piacatuba conserva um centro histórico, talvez de uma importância próxima ao que Tiradentes oferece ao turista hoje. Se a gente pensar que Leopoldina pode ser, pode servir de polo receptivo para o desenvolvimento do turismo no entorno, eu acredito que a gente tem um potencial muito grande a ser explorado. Porque Leopoldina tem uma malha gastronômica, se é que a gente pode usar essa terminologia, muito bem estruturada, com bons restaurantes, bons bares, e também com todo tipo de infraestrutura básica, como hospitais, clínicas, comércio bem desenvolvido, farmácias, redes de supermercado. Então, a gente tem toda uma estrutura pronta para receber qualquer visitante. Quando você tem esse pilar garantido e você começa a trazer as pessoas para cá, a própria comunidade começa a entender e a se autovalorizar. e falar, opa, se as pessoas estão vindo visitar o que nós temos aqui, o que a gente vê todos os dias, é porque algo de valor existe aqui. Eu acabei de acolher ontem uma excursão, falava simples, vamos direto. Eles vieram de Rocheiro de Minas. Aí eu abri a igreja, eles tiraram as fotos, lá fizeram as orações dele, conheceram a nossa matriz de Rocheiro de Minas. E aí depois vieram aqui na torre, aí foi para um restaurante. Então, se movimenta o lugar. E olha uma coisa interessante sobre o turismo de experiência. Ele marca as vidas das pessoas, principalmente se a experiência é positiva. E as experiências que o turismo proporciona, elas nos servem como alicerces da nossa própria vida. E a gente tende a repetir essas experiências positivas como marcos de felicidade na nossa vida, como marcos de vitórias, como marcos de coisas positivas. E isso é um ciclo virtuoso do turismo. O dia que ela é retirada da torre é o dia 3 de maio, que é o dia que a gente fala para o memório, o dia da Santa Cruz Caminata. Aqui é o único dia que ela sai de dentro da torre. Ela sai para a procissão e retorna. O dia que ela sai de dentro da torre é o dia que ela sai de dentro da torre é o dia que ela sai de dentro da torre. Todo ano, dia 3 de maio, a cruz é exposta do lado de fora da torre e vêm pessoas de todos os lugares, ônibus, discussões, vêm aqui para visitar a cruz. E muitos milagres são pedidos à Santa Cruz e são alcançados. Eu tenho muita fé com a minha santa, que é a Santa Cruz Queimada, porque eu tive um menino com 4 anos, ele operou de hérnia. Aí então os outros falavam que eu não ia inventar a operação. Eu peguei com a Santa Cruz Queimada, graças a Deus, ela me deu força para me levar meu filho para operar. E ele hoje é um homem de 44 anos, graças a Deus, nunca sentiu mais nada da operação. Então, para mim, a Santa Cruz Queimada é uma santa que eu tenho dentro do meu coração, que é tudo que eu tenho, sabe? Eu não posso caminhar sem fé, porque senão eu vou estar caminhando para onde? É mais do que metafísico, é mais do que alcançar uma recompensa. Não, é o motivo, é a força que me faz viver. Se eu não tiver fé naquilo que eu faço, por que eu estou fazendo? Ah, eu vou viver um ativismo, e o ativismo vai me levar a uma depressão, e eu preciso dessa fé. Eu gosto de dizer que a fé, ela traz para o humano um sentido existencial. Ela dá um sentido para a vida. A fé ajuda a se entender. É como se fosse muito difícil, talvez, não é impossível, mas talvez quase impossível, que alguém pudesse viver sem a fé. Porque significaria, talvez, uma não percepção de algo que vai além daquilo que é compreensível. Maurício, nada mais é do que a minha afirmação na fé. Eu posso dizer que o Maurício veio para transformar não só a minha vida, mas a vida da minha família e a vida de algumas pessoas da comunidade. O Maurício começou do nada. Ele passou um dia tranquilo, ótimo, uma quarta-feira, foi para a escola, como os outros dias da vida dele qualquer. Aí, na quinta-feira, pela manhã, sai pelo trabalho, deixo ele dormindo em casa normal, o pai dele, deu umas oito horas, o pai dele me liga. Vem em casa, por favor, que o Maurício não está bem. Levou ele no médico. O médico, vamos aguardar, vamos aguardar. Continua dando ele. Ele ainda ficou em casa uns dois dias, hein, Nel? Aí, a bactéria lojou no pulmão. Realmente, ele passou mal, que o Paulo Sérgio esteve lá e perguntou para a gente, vocês estão orando? Porque eu estou orando para o filho de vocês. Então, quando ele saiu, que ele puxou a porta, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Não é bem assim. Peguei e disse no consultório dele. Falei, Paulo Sérgio, não é você. Confio, é um dos melhores pediatras do Brasil, a gente sabe disso. Mas é o lugar que a gente está. Me ajuda. Ele virou e falou assim, olha, eu preciso transferir o seu filho, mas eu tenho que entubar o seu filho. Se eu entubar o seu filho, o seu filho morre com três minutos. Então, assim, foi difícil escutar isso. E a família estava pedindo a visita no hospital. Eu fui, evidentemente, por sermos uma paróquia pequena, reconheci quem eram eles e eu saí do hospital ali muito afetado. Sabe, quando a gente via, não sei, cientificamente, como pode dizer, a secreção do pulmão na época, a questão do líquido no pulmão saindo, humanamente, eu fechava os olhos e dizia assim, precisa ser Deus e tem que ser Deus e é Deus. E nesse dia eu peguei o celular e fiz um story pedindo oração por uma criança da paróquia na Senhora da Piedade, pedindo que as mães intercedessem por ele. e expliquei mais ou menos a situação e naquela postagem, muitas pessoas dizendo que iam começar a rezar, rezar por ele, rezar por ele. E aqui e dali nós transformamos numa corrente de oração. A amiga que eu tive, o apoio que eu tive, era Santa Cruz. Muitas vezes, eu em casa, eu vacilei. Eu pensava que não ia ter jeito. Aí o que eu fazia? Eu corria na porta dela e falava, Santa Cruz, não deixe eu vacilar, eu tenho certeza que meu neto vai voltar. E assim foi. Aí chegou o dia com o Maurício, cinco e pouco, três horas aliás, três horas da manhã, ele deu uma bacteremíase. A bactéria começou a circular novamente no organismo dele e ele foi meio que desfalecendo. Eu chamei as enfermeiras, elas vieram me socorrer, aí vão chamar o enfermeiro-chefe, chamou o enfermeiro-chefe, ali naquele momento, ele fez um procedimento que conseguiu fazer com que ele voltasse novamente. Aí deu o momento da visita do médico, que era cinco e meia da manhã, eu contei o que aconteceu, relatei o horário e tudo. Aí ele olhou e falou assim, olha, não pode ter acontecido isso, porque ele não ia conseguir voltar. Quando foi oito horas da noite, o Maurício deu novamente um quadro de bacteremia. Ele falou assim, olha, agora não dá mais. Vamos transferir o Maurício. Se eu continuar com ele aqui, qual é o risco de perder ele? Aí quando ele foi para a Mariaé, foi na véspera da cruz, que eu pedi a ela, pedi a ela que fizesse alguma coisa, que tocasse no coração do médico. Se ele achasse que ali não estava bom, saísse com ele. Quando foi de manhã, cedinho, gente, na hora que eu vou para a missa, eu tornei a pedir de manhã. Ele já estava lá, eu não sabia. Então, para mim, isso é um milagre. Lá em Muriáé, por exemplo, o Paulo Sérgio me chamou no canto lá de madrugada, minha esposa sentada de cabeça bracha, falou assim, olha, a gente agora vai confirmar se ele está com necrose pulmonar. Se realmente ele estiver com necrose pulmonar, é cirurgia de peito aberto, Juliana. Pegar aqui do umbigo e chegar aqui no pescoço, tirar o pulmão todinho, limpar o que está ruim e voltar para o lugar. Falei, Paulo Sérgio, não fala isso comigo. Ele falou, vamos torcer. Reza. E ele entrou lá para dentro do hospital, da Casa de Saúde Santa Lúcia, lá com o meu menino e com a equipe médica. E quando foi duas horas, e a gente ficou em oração, e quando foi duas horas da manhã, duas e meia, ele saiu lá de dentro com os exames e falou, olha, seu filho tem estafilococcus no pulmão, comeu o pulmão dele bastante, agora eu sei qual medicamento usar, pode ficar tranquilo que seu filho vai ser curado. Falei, eu tenho certeza disso. A minha fé está me dizendo isso, que ele vai ser curado. Fé é olhar para o meu filho hoje e ver que ele está gozando de uma excelente saúde. que hoje ele está, assim, recuperado. Foram momentos de dor que abria buraco nos meus pés e eu só tinha vontade de sumir daquele momento. que por várias vezes era eu e ele, Deus ali naquele hospital. Que a minha vontade era pegar meu filho e trazer ele para casa. Eu falo assim, eu não quero é que nada daquilo estivesse acontecendo, meu medo era tão grande, tão grande, mas tão grande, e eu não podia ter medo. não podia, eu só tinha que confiar, ter fé. Foram dias agustiantes, dolorosos. De dor eu me pegava com Deus, me pegava com Maria, falava, você é mãe, você sofreu, me ajuda a ter a força que você teve, me ajuda a ter a coragem, me ajuda a ter a fé, eu não quero perdê-lo. você me deu ele, Deus, você não vai me tirar ele agora, deixa ele comigo. Quer uma criança virar para você e falar assim, mãe, deixa eu partir, eu não aguento mais. E eu segurando a mãozinha dele e falo assim, filho, você aguenta, você é forte, você não vai a lugar nenhum, você vai ficar com a mamãe, você é meu. Maurício foi um milagre. Maurício veio para mudar a minha vida e aumentar a minha fé. Então hoje eu sou uma pessoa que acredita em Deus, que acredita em milagre, que acredita na cruz queimada. Eu creio, tenho certeza, que foi ela que intercedeu pelo Maurício. Eu tenho essa certeza absoluta. E o doutor Paulo Sérgio falou, porque o que o Maurício passou e o que nós passamos com o Maurício é um verdadeiro milagre. Então assim, quem não tem a fé, que passe a ter. Passe a acreditar, porque eu vivo com o milagre dentro da minha casa. eu me que não foi legislature, eu não preciso desculpa. Não vou Morrison chorar assim, mas isso pode ser. É bom, eu fui tão tremenda, já tô demigendo, tudo dito. Eu não vou sorririsation. Ele é um milagre Ele é um milagre Que não seja totalmente da cruz Mas pra mim Pra mim foi ela Foi a intercessão dela Enquanto o vidro eu estiver ali na porta Eu estarei É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu Perdido em pensamento Sobre o meu cavalo É de laço e de nó Lodes de beira Funda o trem da minha vida Sou caipira Mãe solidão Sou caipira Pira-Pira-Pira Por a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem da minha vida Sou caipira-Pira Amor a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina Escura e funda O trem Da minha vida Foca neben-se Funda o trem O trem E a minha vida A minha vida A minha vida Series de batökira São caipira-Pira